E tem M aí, nós tivemos 05, 51 galo, 12, 97 vaca, 15, 80 peru, 16, 50 galo, 6, 6, 6, 6, macaco, nas extras aí cavalo e borboleta. LK, 6, 3, 9, 8 vaca, 9, 1, 5, 1 nós tivemos galo, 20, 89 urso, 9, 5, 6, 3 leão, jacaré, jacaré e elefante. Palpite meu, 3 e o 23, 3 com 23, terninha aí 23, 3 e 3, atrasados, burro, galo, urso, macaco e a borboleta, certo? No geral aí, vaca, urso e elefante, luque, cabra, leão, borboleta e avestruz, nacional, cachorro, veado, camilo e coelho, certo? Palpites do Neto, ainda valendo, ele não mudou, 8, 4, 5, 9, 0, 5, 38, 17, 50, quase que bateu a milhar aí, né? 53, 70. Cruz do dia aí, nós tínhamos aí o galo, né? Na cruzeta de hoje aí, nós tínhamos o galo, inclusive, na dezena aí, 51. Tinha ele na 51 e na 52, né? Então tá aí. Tínhamos o galo aí na cruz, ok? Beleza, gente? Então é isso aí, informações repassadas. Muito obrigado a todos. E a gente volta aí na PT. Com as informações. Até mais, um abraço para todos. Fui.